Um debate que durou mais de cinco horas e reuniu opiniões bem divergentes. A audiência pública deu voz a 12 palestrantes com pontos de vista bem diferentes, a favor e contra o projeto. O primeiro a defender a proposta foi o juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, responsável pelos julgamentos da Operação Lava Jato. Moro iniciou falando sobre a realidade do judiciário brasileiro. Tem um caso que passou pelas minhas mãos, por exemplo, envolvendo dirigentes do Banco do Estado do Paraná, que eu julguei, eles praticaram fraudes bilionárias no âmbito do Estado do Paraná. Eu julguei esse caso, a sentença, em 2004 e, ilustrativamente, é um caso que ainda não chegou ao final. Mas esse não é um caso pontual. Nós tivemos casos notórios até envolvendo crimes de sangue. O caso do ex-jornalista Pimenta Neves, que era um homicida confesso. E o caso demorou para ser resolvido pelas cortes de justiça brasileira mais de dez anos. Esse chegou ao fim, graças a Deus, mas um caso de homicida confesso demorar tanto tempo no trâmite da justiça é ilustrativo de que algo está errado com o nosso sistema de justiça criminal. Uma das críticas de quem é contra o que propõe o PLS é em relação à presunção de inocência. O Moro rebateu. Nossa compreensão é que, até o primeiro julgamento, e aqui até no projeto até o segundo julgamento, a prisão cautelar, a prisão preventiva, ela tem que ser excepcional. Isso o projeto também não mexe. Agora, a partir do momento em que existe um acordo condenatório, o que nós defendemos é que essa prisão possa, pelo menos para crimes graves, ser estabelecida como uma regra e não como uma exceção. Na mesma linha, o presidente da JUF disse que a demanda recursal causa morosidade e o magistrado precisa estar atento, sendo que a ele cabe mais que combater a impunidade. O juiz, sim, ele se preocupa, ou deve se preocupar, com a regularidade do processo. E na regularidade do processo, ele visa, sobretudo, que não haja a impunidade e que a justiça seja feita nos casos concretos. Bochonek ressaltou a importância da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, na elaboração do PLS. O ENCLA, como os senhores sabem, é a Estratégia Nacional do Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que reúne 60 entidades e instituições do Executivo, Legislativo, até aqui, destas casas, do Ministério Público, dos Juízes, associações, que debatem temas importantes e relevantes e apresentam sugestões de alterações legislativas. E o ENCLA, na ação 14, no ano passado, apresentou este projeto, de uma forma muito parecida com o texto que está sendo debatido aqui no PLS 402, como uma proposta de alteração legislativa. Contrário à proposta, o representante da OAB, Ceará, demonstrou preocupação com a segurança jurídica do PLS. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Na verdade, esse preceito normativo é uma garantia processual inerente à dignidade da pessoa humana. Para ele, é preciso cautela. Apesar da denominação seja prisão preventiva, me parece que essa prisão, com devido respeito, me parece que essa prisão tem natureza, sim, a prisão pena, do qual não seria possível à luz da Constituição. O relator do projeto de lei, senador Ricardo Ferraço, rebateu as críticas. Eu acho que as críticas, elas fazem parte de um determinado conservadorismo daqueles que querem que tudo continue como está. E como está, eu acho que o que nós estamos vendo é a injustiça declarada e a impunidade prosperar. De modo que eu, pessoalmente, como relator, estou seguro que esta proposta da Associação dos Juízes Federais, ela precisa encontrar eco no Congresso Brasileiro para que nós possamos, com coragem e responsabilidade, fazermos as mudanças que a população brasileira deseja. Na saída, outros senadores também comentaram o debate de ideias. Esse tema está na hora do dia, com um debate acalorado. E, certamente, o Senado Federal e também a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, enfim, não ignora a importância de um projeto dessa natureza, que tem por objetivo combater a impunidade. Nós temos cerca de 45% de presos provisórios no Brasil. São os pobres que não têm advogado, que não podem recorrer, e o juiz vai renovando a prisão e, de repente, o sujeito está preso lá há 8, 10 anos e, se fosse condenado por hipótese de ter cometido o crime que lhe é atribuído, teria uma prisão de 2, 3 anos e ele fica na cadeia. Eu acho que, desde que todos aqueles que são responsáveis pela aplicação da justiça o façam dentro da lei, estarão cumprindo efetivamente o seu papel. Legenda Adriana Zanotto